E aí pessoal, beleza? Hunters Alfa na área! Vamos falar um pouco de DLC no GTA Online? Bora lá então, pessoal! Pessoal, antes de comentar sobre esse vídeo, ou falar sobre esse vídeo, sobre DLC no GTA Online, eu quero pedir para vocês aquela força no canal com seu like nesse vídeo e por favor compartilhe o vídeo com todos os seus amigos nas redes sociais e se você não for inscrito no canal ainda, por favor se inscreva aí, ative o sininho, marque todos para receber todos os nossos conteúdos e não perder nenhum. Então, se você já for inscrito no canal, muito obrigado também! Pessoal, é o seguinte, o que todo mundo mais quer, principalmente o pessoal do Playstation 4 e do Xbox One, é uma DLC nova no GTA Online. Até porque a Rockstar trouxe recentemente um novo GTA Online apenas para as plataformas do Playstation 5 e do Xbox Series X e S, deixando o pessoal do Playstation 4 e o pessoal do Xbox One e também do PC totalmente na mão, chupando o dedo, né? Sem nada! Ela está fazendo ainda as atualizações semanais, mas tudo isso é muito pouco diante de uma DLC nova, novos veículos, novos golpes e muito mais que a Rockstar pode trazer. Mas quando a Rockstar deve trazer uma nova DLC no GTA Online? Pessoal, a princípio, uma grande atualização no GTA Online está prevista apenas para o dia 4 de julho. Isso mesmo pessoal, a próxima grande atualização é uma atualização, vamos dizer assim, pré da atualização existente no jogo, que é a atualização do dia da independência. Onde vem vários, pode trazer veículos novos, nesse ano acredito que vai ter veículos novos, mas pode trazer também tudo alusivo o evento do dia da independência. Moto, estampa, roupas, trajes, né? E algumas coisas a mais. Entretanto, esse ano a Rockstar deve fazer um pouquinho mais ainda para o pessoal do GTA Online, das novas plataformas ou novas gerações. Mas uma grande DLC mesmo só está prevista para o segundo semestre de 2022, que seria uma DLC de verão no GTA Online. Se você imaginar que nós estamos no Hemisfério Norte, começando agora a primavera, então seria somente na próxima estação do Hemisfério Norte. Estou falando isso, né? Porque eu estou atualmente no Hemisfério Norte, mas no Hemisfério Sul, que eu vou voltar para lá em breve, estamos no outono. Aí seria uma DLC de inverno, ou seja, só daqui a mais de três meses. Será que você aguenta até lá? E provavelmente essa DLC pode ser sim uma DLC continuação parte 2 da DLC dos contratos, que pode ser tanto do escritório do Franklin, como também do evento de carros LS, aqui onde eu estou. Mas pode ter uma surpresa, pode ser que o Michael chegue também no GTA Online. Olha que demais, né pessoal? Mas, falando de novo, né? Não será muito cedo não. Então se você estiver esperando uma DLC para já, nada, 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 tá bom? Se tiver algum sintoma ou sinal de DLC chegando antes desse prazo, eu trago para vocês aqui no canal. Então fiquem ligados, beleza pessoal? Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigado por assistir, um grande abraço para vocês. E até mais pessoal, like no vídeo, hein?